Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um Dia a Dia com Deus. Vamos tratar hoje, mais uma vez, da família. Que instituição importante é essa? Essa é, sem sombra de dúvida, a instituição mais caçada, mais perseguida, mais odiada pelo diabo e por essa cultura secular caída, sem sombra de dúvidas. Satanás abriu fogo contra a família, declarou guerra contra ela, porque ela é uma instituição sagrada, ela é a expressão do amor de Deus, da trindade, ela não é aqui da terra, ela é do céu, ela é do alto e ela é o último reduto de poder, ela é o pilar, o principal órgão que compõe a sociedade, de maneira que, se queremos derrubar a sociedade, um Estado, uma civilização, uma igreja, é só destruirmos a família. Portanto, nós precisamos, então, preservar essa instituição. E o meu objetivo é ensinar algo hoje, não só para preservá-la, como para você ter uma família saudável, uma família que cresça na graça e no conhecimento do Senhor, uma família madura na fé, blindada do mal, blindada dos ataques do inimigo, mas também uma família completa, alegre, feliz. E eu vou dar dois princípios aqui, e o segundo é o ponto da minha pregação. Nesse sentido, não existe melhor maneira de você proteger sua família e fazê-la uma instituição saudável do que cada um dos seus membros cuidar do seu papel. Isso, compor o seu papel e com fidelidade cumprir o seu papel. Deus designou os papéis dentro da família. O homem é o chefe do lar, o sacerdote do lar, o cabeça da mulher, o educador, o provedor, o protetor, o profeta e o sacerdote, o responsável por dirigir espiritualmente a mulher e os filhos, por trazer a provisão, a proteção, que era espiritual, que é física. A mulher é a auxiliadora idônea, que se sujeita às ordens do marido e junto com o marido conduz o seu lar e a educação e a disciplina dos filhos. E os filhos terem os pais como autoridades constituídas por Deus, honrá-los, obedecê-los, estimá-los. Cada um desses cumprindo o seu papel, nós teremos um lar blindado e um lar feliz. Entretanto, há um fator imprecedível para o cumprimento de cada um dos papéis. Quando Paulo vai destacar cada função de cada membro dentro da família, cada uma das obrigações, Vós, maridos, amaiam vossas esposas. Esposas, obedeçam os seus maridos. Pais, não provoca a ira dos filhos. Filhos, honra seus pais. Ele antes vai falar do verso 18. Efésios 5, 18. Não vos embregueis com o vinho, qual há de solução, mas enchei-vos do meu espírito. Então, aí começam as ordens. Ele começa a separar os ofícios de pai, mãe, marido, mulher, filhos. Ou seja, quando ele pede para ser cheio do Espírito Santo, ele está dizendo que os papéis que cada um cumpre dentro da família e cumpridos com excelência, são frutos de uma vida cheia do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo vai cumprir o seu papel de marido e pai. Uma mulher cheia do Espírito Santo vai cumprir o seu papel de esposa e mãe. Filhos cheios do Espírito Santo vão cumprir seus papéis de honra e respeito aos pais. E esse termo cheio do Espírito Santo fala da nossa vida espiritual, da nossa relação com Deus, da nossa vida com Deus. Portanto, Paulo, que não desassocia uma coisa da outra. A nossa participação dentro da família, o cumprimento dos nossos deveres dentro do nosso lar, não estão desassociados da nossa vida com Deus. Portanto, o sucesso que cada um de nós vai ter nas posições que cada um ocupa dentro do lar, depende do nosso sucesso com Deus. Então, o sucesso da nossa relação com a nossa família, ou na nossa família, depende do sucesso da nossa relação com Deus. De modo que, se a nossa vida com Deus for mal, andar mal, a nossa relação com os membros da família será má. Se nós tivermos uma vida espiritual sofrível, uma comunhão superficial com Deus, se nós tivermos uma relação distante com Deus, isso refletirá na família. Não conseguiremos ser bons pais, bons filhos, esposas, nem maridos. Portanto, meus irmãos, não conseguiremos cumprir nossos papéis com excelência. Não conseguiremos blindar nossas famílias dos ataques externos, do maligno e da sociedade. Não conseguiremos ter um ambiente feliz, terno, gracioso e uma família saudável, que cresce e amadurece a cada dia, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, sem que tenhamos uma vida regular com Deus. Sem que a nossa vida espiritual esteja em dia. Portanto, se nós queremos ter sucesso com nossa família, precisamos restaurar nossa relação com Deus, nossa aliança com Deus, nossa vida devocional. Nos debruçar nas Escrituras e ser santificados por ela, ser instruídos, ensinados, conduzidos por ela. Nos debruçar diante do trono de Deus em oração e ser santificados pela oração, ser cheios do Espírito Santo pela oração, ser intercessores do nosso lar através da oração, orar para que Deus confira graça, iluminação, sabedoria e discernimento. Se nós não quisermos sucesso com a nossa família, temos que nos santificar, fugir do pecado, santificar nossos olhos, nossa mente, nosso coração, deitar fora os ídolos do nosso coração, nos mantermos puros. Se nós quisermos ter sucesso com nossa família, devemos usar os meios da graça, e um deles é o culto público, a frequência nos cultos, participar da Santa Ceia, a adoração pública, a comunhão com os irmãos, a disciplina eclesiástica. Todas essas coisas são fatores que trarão a nós saúde espiritual, maturidade espiritual, santificação, enchimento do Espírito Santo, farão nossa relação com Deus saudável, em dia, robusta, e, invariavelmente, isso refletirá nos papéis que temos que cumprir dentro da família. Porque os nossos papéis dentro da família, o sucesso em cumprir nossos papéis dentro da família, depende da nossa relação com Deus, da nossa vida espiritual, da nossa vida devocional. Portanto, aí está uma grande dica para você guardar a sua família e ter um ambiente familiar feliz, alegre, e que cresce a cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Espero que tenha te edificado, tenha um excelente dia, não esqueça de dar teu like, é muito importante para nós, se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial, compartilhe a mensagem com o máximo de pessoas que você puder para que, assim como tem te edificado, edifique elas também. Deus abençoe, um forte abraço.